Música Palácio dos Bandeirantes, capital paulista. A sede do governo com números grandiosos. São 115 mil metros quadrados de área. Juntos, o prédio principal e os anexos somam 29 mil metros quadrados. Por aqui já passaram visitas ilustres, como a Rainha Elizabeth, o Papa Bento XVI e a cantora pop Madonna. Agora é a vez do SBT Interior. Música Do lado de dentro, mais de 4 mil obras de diversos estilos e origens. Entre elas, uma coleção de arte moderna brasileira. No caminho até a ala residencial, um palácio inteiro de cultura. E pela primeira vez, desde que foi empossado, João Dória recebe no Palácio uma equipe de uma emissora do interior para uma entrevista exclusiva. Música Governador, primeiramente agradeço a recepção aqui no Palácio dos Bandeirantes. Obrigado, Anderson. Para que você converse com o pessoal do Noroeste e do Oeste Paulista também. Obrigado, prazer estar com vocês. Um prazer estar conversando com vocês também, com o interior do estado de São Paulo e com os telespectadores do SBT. Governador, esta semana o senhor está na Suíça, apresentando São Paulo para o mundo. A palestra do senhor deve seguir esse discurso que o senhor está adotado e trazer São Paulo como um país, dentro de um país. É mais ou menos essa linha em que o senhor quer trabalhar? São Paulo, dos brasileiros, São Paulo que é o estado que tem a maior economia do país. Então, nesse exato momento, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, nós estamos fazendo essa apresentação. A mesma, aliás, a mesma abordagem que fiz o ano passado, como prefeito da cidade de São Paulo. Neste caso, tenho que dizer que sou o único governador, o único membro de governo fora o presidente da República, os ministros do Brasil que estão indo a convite do fórum, que vai a convite do fórum também. Então, eu faço palestra neste dia 22, no exato momento que nós estamos aqui falando. Eu, em Davos, neste momento estou palestrando para investidores internacionais. E amanhã nós teremos a apresentação do presidente Bolsonaro, o grande plenário do Fórum Econômico Mundial. Um fato muito importante, Marcelo, porque Davos, o Fórum Econômico Mundial, é o grande centro de atenção para onde convergem os principais investidores do mundo. Os maiores bancos, fundos de investimento, fundos soberanos, empresas multinacionais, e mais os grandes líderes, primeiros ministros, presidentes, ministros de Estado, das principais nações do mundo, comparecem ao Fórum Econômico Mundial em Davos, que fica nos Alpes Suíços. Uma pequena cidade, é curioso, porque é uma cidade muito pequena e que fica absolutamente dominada durante uma semana como o epicentro mundial da economia e do poder também. O poder político e o poder econômico se encontram em Davos. E eu entendo que a presença do presidente Jair Bolsonaro, neste momento em que ele começa o seu governo, é de uma importância capital para o Brasil, e sobretudo para mostrar as oportunidades de investimentos no país. E São Paulo fará isso, como você mesmo mencionou, uma nação dentro da nação. São Paulo é um país de brasileiros, um país, obviamente, de todas as correntes migratórias. Eu mesmo sou filho de nordestino, sou filho de baiano, com muito orgulho. E nós estamos apresentando as melhores opções de investimentos em São Paulo. No agronegócio, na indústria, no setor de tecnologia, no setor do comércio varejista, na atividade empreendedora. Tem, nessa lista, tem alguma prioridade para esse primeiro ano de mandato, governador? A prioridade é o agronegócio, que São Paulo tem uma representatividade muito grande. Um terço de toda a produção agrícola do país vem de São Paulo. São Paulo é líder mundial no setor sucro-alcooleiro. É líder mundial na produção de laranja. Só para citar dois produtos, dois commodities, onde açúcar, álcool e laranja, onde nós somos líderes mundiais. E também em vários outros setores do agronegócio, proteína animal, grãos, até flores. São Paulo tem posições de liderança também. Então, o agronegócio, que não viveu crise no Brasil, apesar de toda a recessão econômica, este é um setor que cresceu. Este ano deverá, este ano de 2019, deverá crescer cerca de 15% e que apresentou crescimento de dois dígitos no pior momento da economia brasileira. Então, o foco prioritário é para o agro, investimentos no agro e investimentos correlacionados ao agronegócio. Importante para quem no interior está nos assistindo agora. O que envolve investimentos também na logística, em estradas, em rodovias vicinais, em hidrovias, em ferrovias e até mesmo em aeroportos regionais que serão privatizados pelo governo do estado de São Paulo. E muitos desses potenciais investidores estarão no Fórum Econômico Mundial em Davos nesta semana. Falando na hidrovia Tietê-Paraná, ela passou por um período de crise há alguns anos por conta da baixa do nível da água e agora ela já está voltando a se recuperar. Quais são os projetos do senhor para a questão da hidrovia Tietê-Paraná que é tão importante para a nossa região? E é de fato importante e ela será inteiramente privatizada. Ela já tem alguns setores, algumas atividades que estão em mãos privadas, mas a partir do nosso governo, durante esses quatro anos, ela será inteiramente privatizada para permitir, inclusive, novos investimentos que expandam a hidrovia Tietê-Paraná, melhorem o seu desempenho e a sua condição de navegabilidade, inclusive nos períodos onde temos estiagem. Hoje já há tecnologia disponível no primeiro mundo para garantir que hidrovias como essa Tietê-Paraná possam funcionar ao longo de todo o ano, independentemente de ter mais ou menos chuvas. Isso exige investimentos pesados e investimentos também de médio e longo prazo. E esse investimento será feito pelo setor privado, não só no investimento, como também na sua operacionalização. Vamos falar um pouco sobre desenvolvimento regional. O senhor criou uma secretaria até com esse nome, Marco Vinholi, que é da nossa região, é o secretário escolhido. É uma sinalização de que na gestão do senhor, o interior vai ter um pouco mais de atenção do que em gestões anteriores? É, claramente. O interior, a região metropolitana e o litoral. Por isso, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, ela vai capilarizar a atenção e o cuidado com relação aos interesses do interior do Estado de São Paulo. É o que seria a Secretaria do Interior, mas com o nome de Secretaria de Desenvolvimento Regional. Eu prometi durante a campanha que faria, fiz, e vamos descentralizar a gestão em São Paulo. É uma gestão descentralizada em todas as secretarias e a coordenação para as ações do interior estão a cargo do Marco Antônio Vinholi, Secretário de Desenvolvimento Regional. Qual é o objetivo? Reduzir drasticamente a burocracia, melhorar o atendimento aos prefeitos, orientar os prefeitos também para que as solicitações sejam bem formuladas dentro das prioridades que o governo do Estado entende que são as mais importantes, setorizar também, olhar a questão econômica de cada região para que o investimento seja o mais bem potencializado possível. Gosto muito dos prefeitos, mas eu já vi muito prefeito cometer erros ao estabelecer prioridades, inclusive estabelecendo prioridades erradas. Então, a nossa obrigação é orientar também os prefeitos para que escolham as prioridades certas para as suas cidades e para as suas regiões. E ao fazerem isso, o governo do Estado de São Paulo dará atenção devida, não só no planejamento, como na execução orçamentária também. Então, teremos um bom período de um governo municipalista em São Paulo. Governador, um assunto que gerou muita polêmica em toda a nossa região foi a questão do corte de alguns convênios assinados pela antiga gestão na reta final, cerca de 144 milhões de reais em convênios que foram suspensos no início do seu mandato. Por que isso aconteceu? Acho que é um momento importante para a gente esclarecer isso, porque prefeitos da região falaram, a imprensa regional falou, e a população ficou com o sentimento de ficaremos desassistidos. Não ficarão, mas ficarão assistidos de forma correta. O governo do Estado de São Paulo não pode assinar convênios de ordem política, como fez, infelizmente, o meu antecessor destinou recursos para prefeitos aliados do seu partido, aliados do seu partido, sem levar em conta aspectos econômicos e também aspectos legais. Nós não vamos corroborar com nada que é ilegal. Ele fez uma promessa que não deveria ter feito, prometeu o que não tinha para oferecer, imaginando que, ao estabelecer esse tipo de compromisso, o novo governador, não sendo ele, que perdeu a eleição, se sentiria compelido e obrigado a fazer algo que não é possível fazer. A nossa decisão foi muito clara. Nós não vamos assinar convênios e nem realizar convênios, não tendo recursos para isso e nem privilegiando A ou B. Como também não vamos desprivilegiar, não vamos prejudicar nenhum prefeito do interior do Estado de São Paulo pelo fato de não ter votado em nós ou não ter feito parte da coalizão que nos elegeu. Todos os habitantes do interior do Estado merecem a mesma atenção, sejam de cidades pequenas, médias ou grandes. E essa é a nossa visão e não há nenhum vínculo de ordem partidária. A nossa posição é estabelecer com clareza as prioridades para saúde, educação, habitação e desenvolvimento urbano, onde asfalto e iluminação são dois temas importantes. E saneamento que será feito através da Sabesp, dos acordos e os convênios que serão formulados entre as prefeituras e a Sabesp para tratamento e distribuição de água e num futuro próximo também para coleta e processamento de lixo, que a Sabesp vai avançar também para essa área. Então, eu quero tranquilizar a população do interior destes municípios que acreditaram em algo que era uma ficção, uma promessa fictícia, um fake promise, como diriam os americanos, uma promessa falsa. Vamos regular esse processo, indicar o caminho correto e fazer os investimentos que são necessários. O senhor citou a questão da Sabesp também operar o lixo. Tem uma previsão de quando isso pode começar? Em 2020. Esse é o nosso projeto para que ela possa avançar dentro de uma área onde ela não está para, vamos capitalizar a Sabesp, que é preciso recursos para preparar a usinagem do lixo, transformando o lixo em energia e prepará-la para essa nova modalidade de ação. Mas isso, não faltarão recursos e investidores internacionais dentro desse programa de capitalização que será lançado, inclusive, na Bolsa de Nova York. Então, ao longo do ano de 2020, é bem provável que ela já inicie o seu programa para coleta e processamento de lixo. Lixo não deve ser razão de despesa para os municípios, deve ser razão de receita. O lixo não vai ser mais tratado, como foi até recentemente, como fonte de despesa e uma despesa elevada para o município, seus contribuintes, os munícipes, mas sim fonte de receita, porque ela é fonte de energia. O mundo civilizado trabalha assim. E vamos trabalhar dentro dessa ordem civilizatória também, na coleta e processamento do lixo. Não vamos ter aterros sanitários, não há mais espaço para aterros sanitários, que é algo que se viu no Brasil, infelizmente, durante muitas décadas e até recentemente, até hoje. Vamos falar sobre o transporte. A licitação da Artesp para as linhas intermunicipais e suburbanas se arrasta desde 2015. O Tribunal de Contas do Estado já abarrou algumas delas. Tem toda a questão do lobby das encarroçadoras. Os grupos principais, Cometa, Comporte, que não estão interessados no formato como foi feita a licitação. Dentro da gestão do senhor, a licitação sai ou não sai? Tem um acordo com isso? Sairá, sempre de forma correta e sem estabelecer nenhum tipo de privilégio. Esse trabalho está sendo desenvolvido. Fizemos, inclusive, na semana passada, uma reunião de secretariado, onde esse tema foi debatido. E sairá, Marcelo, também com investimento privado. Nós não vamos ter investimento público, o investimento será privado, prioritariamente com PPPs, com parcerias públicas e privadas. Quer dizer, há um investimento do Estado, mas, predominantemente, o investimento é privado. E a gestão também será privada, tanto para rodovias, quanto para ferrovias, hidrovias e o sistema de transporte, que já é privado. O Estado nem atua na ação de transporte. O Estado regulamenta, né? É. E, igualmente, quando falamos de ferrovias, o programa do Ferroanel e os trens intercidades serão operados por investidores que vão ajudar na implantação e depois vão atuar na operacionalização. Quero falar um pouco sobre segurança pública, que é a questão também do sistema prisional. As regiões do Oeste e Noroeste paulistas têm, proporcionalmente, a maior população carcerária do Estado de São Paulo. O senhor anunciou, inclusive, aí, recentemente, a questão das parcerias público-privadas para o setor das penitenciárias aqui do nosso Estado. A região vai ser contemplada? Como vai funcionar? O que o senhor espera de avanço no sistema prisional, que é uma bomba relógica, a gente já sabe, né? Marcelo, nós temos 12 presídios em obras aqui no interior do Estado de São Paulo. Todos eles serão concluídos, mas serão concluídos e operados pelo setor privado, como acontece nos Estados Unidos. E mais três novos complexos prisionais, modernos, contemporâneos e tecnológicos, que também serão operados, e, neste caso, construídos pelo setor privado. É construção e operação. Os 12 presídios que estão em obras, nós vamos concluir, temos orçamento para isso, mas a operação será feita pelo setor privado. E mais os 177 presídios de diferentes tamanhos, que hoje, sendo operados pelo governo, passarão gradualmente a serem operados pelo setor privado. Isto vai melhorar a condição dos presídios, melhorar a segurança dos presídios, melhorar a condição em torno dos presídios, diminuindo drasticamente o medo e o temor da população onde estão localizados os presídios, porque onde você põe gestão privada não tem nenhum tipo de ação que facilite o ingresso de celulares, de armas ou qualquer equipamento ou item que esteja proibido. Um exemplo disso, há um único exemplo aqui no Brasil, que é em Ribeirão das Neves, no interior do Estado de Minas Gerais, onde há um complexo chamado Ribeirão das Neves, um complexo prisional, construído pelo então governador Antônio Anastasia, já tem cinco anos, uma única fuga aconteceu em cinco anos, nenhuma rebelião, nenhum ingresso de telefone celular, nenhum ingresso de arma de qualquer espécie ou nenhuma irregularidade. Mecanismos de controle de alta tecnologia. E no sistema prisional em São Paulo, gradualmente também vamos fazer com que os presos tenham a oportunidade de trabalhar. ao invés de ficarem planejando crime dentro de prisões, vão trabalhar. Terão remissão de pena, cada três dias trabalhado, um dia menos na sua pena. O outro terço do seu ganho vai para uma poupança familiar e o outro para pagar o seu custo, o que ele representa para o governo, o Estado e, consequentemente, para as pessoas de bem. E se tivermos que fazer propostas de alteração constitucional, vamos fazer usando a nossa bancada no plano federal. Governador, o presidente Wenceslau vive com medo constante. Marcola está preso na P2, penitenciária de segurança máxima do Estado, então a cidade vive em um clima constante de que a qualquer momento pode ter uma fuga. Marcola continua no estado de São Paulo na P2 ou será enviado para um presídio federal? A resposta de João Dória você confere assim que o SBT Interior voltar.